Mas o nosso personagem de hoje é Bruno Pérez, um cara que resolveu voltar para o Brasil para se provar, para fazer parte desse elenco e bater um papo com o nosso repórter André Erna. Lateral, volante, atacante e goleador. Estremece o Corumbi, Bruno Pérez abre o pacar. Bruno Pérez é hoje o jogador mais polivalente do São Paulo. E todas essas funções ele aprendeu fora do Brasil. Bruno ficou cinco anos na Itália e lá disputou as principais competições europeias, inclusive a Liga dos Campeões. Quando eu saí do Brasil, eu fazia só o lateral, né? E a minha chegada lá fora que eu tive essas caras e coragem, né? Vamos dizer assim, que eu experimentei e os treinadores me experimentaram em outras funções. Quando o São Paulo apresentou o Bruno Pérez, o reforço trabalhou durante um mês antes de estrear. Me facilitou muito a eu me readaptar, né? A eu entrar no ambiente, a eu entender a forma que o Aguirre trabalha, né? A forma que meus companheiros gostam de jogar. Outro fator que foi determinante para o sucesso de Bruno Pérez no São Paulo foi a comissão técnica. Aguirre e seus auxiliares têm metodologias parecidas com as que Bruno trabalhou na Europa. Futebol moderno, futebol diferente, onde se prioriza muito a parte tática, que no Brasil não tem tanto isso de lá fora, é uma prioridade para eles. Sem Nenê, Everton e Juscelê suspensos e Hudson lesionado, o treinador teve que fazer muitos testes no treino fechado de ontem. A definição do time titular será hoje à tarde. E adivinha quem está pronto para jogar? Você prefere ser cão de guarda-volante ou ser ponta-artilheiro, como você fez gol? Cara, eu acho que se a gente já estiver ganhando o jogo, pode ser cão de guarda. Se tiver precisando de fazer gol, vamos para frente. Antes de deixar o país, Bruno Pérez foi campeão pelo Santos em Copa Sul-Americana de 2012. Em seu retorno, o lateral já tem a possibilidade de voltar a conquistar um título, dessa vez com o São Paulo. Para muita gente eu fiz uma loucura em voltar, mas acho que seria uma resposta daquilo que foi a decisão certa. Mas ainda tem bastante finais para a gente vencer e chegar no nosso objetivo, que é o mais importante. Valeu, Brunão. Obrigadão. Prazer aí. Prazer aí, meu.